E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é. Galera, hoje eu estou trazendo aqui para vocês o jogo Real Racing 3 a mais um episódio, lembrando que aí nos comentários eu vou estar deixando fixado o link desta playlist, tá bom caso você queira ver os outros vídeos. Jovens, antes de mais nada eu queria informar que eu estou jogando aqui com o meu controle do ipega, que na minha opinião é o melhor controle que tem, que é o PG9076. Vou estar deixando nos comentários o link para vocês comprarem pelo mesmo site onde eu comprei, lembrando que se vocês comprarem pelo meu link, vocês vão estar me ajudando demais, tá bom? E também tem um vídeo aqui no meu canal, caso vocês queiram ver, pesquisa aí, joga com o Willian 9076, que é o meu controle. Bom, hoje vamos aqui em coleção de estrada, vamos aqui no Pro Barra Amador e dar continuidade ao desafio Mazda Clássico. E como de costume, jovens, a gente já está com o nosso carrinho aqui em 100%, né? Esse nosso carro aqui, a gente pode vir aqui, a gente tornou ele, né? Em 100%, tá? 27 barra 27, a gente libera aqui grátis todo e qualquer negócio que a gente queira fazer pinturas. Então vamos começar aqui a pintar. Olha só, algo legal que a gente pode ter aqui algumas mudanças no carro, ó. Muito bonitinho. Vou estar por enquanto deixando isso aqui. Deixa eu ver o que mais. A gente tem brilhante, né? Tem várias cores aqui que a gente pode estar fazendo, ó, desde o zero até outras coisas. Bom, então, eu de verdade não sei que cor vou deixar o meu carro. Acho que eu vou deixar ele... Amarelo eu acho muito feio, velho. Vou deixar ele aqui vermelho, tá bom. Aqui tem outras cores, fosco e etc, mas eu não vou estar vendo agora, né? Eu acho que já está legal essa cor vermelha. Então vamos voltar. Vamos aqui em decalques. E aí a gente tem Natal. Nossa, tem decalques de Natal que eu nem sabia. Eu acho que foi desse evento que teve. Legal, temos aqui listras, corridas, patrocínio, curva, bandeira, vida é negras. Legal. Então, a corrida... Cara, então eu vou botar esse padrão de gradiente. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é os que tem normal. Tinha um de Halloween, mas tiraram, né? Vou botar aqui esse de Natal mesmo. Algo bem diferenciado aqui nas nossas skins. Eu queria botar aqui atrás, velho. Botar algo meio que... Sei lá, gente. Não é o que eu estou fazendo aqui. Eu vou botar assim. Deixa eu ver aqui a traseira do carro como é que vai ficar. É, eu não sei. Não sei bem como é que eu iria fazer isso daqui. Algo mais ou menos assim. Assim que você está pensando, ele é para cá. Beleza, eu acho que vai ser algo mais ou menos assim. Bom, beleza. Está horrendo, mas é isso. E aí a gente pode mudar a cor também aqui. Deixa eu ver uma cor que ficaria legal aqui no nosso carro. Cara, não tem muito para onde fugir. Eu gosto muito da cor... Cara, esse... Não tem muito para fugir, cara. Azul ficaria legalzinho também, mas eu acho que eu vou deixar preto mesmo. Preto vai ficar legal aqui. E aí aqui do lado... Deixa eu ver o que nós temos. Nós temos aqui alguns blocos... Uh! Com certeza esse cavalinho aqui, ó. Cavalinho saltitante do Noé. Eu vou duplicar. Eu acho que é aqui, né? Duplica, espelha. Vai ficar que cor? Vai ficar... Acho que esse cinza aqui ficou legal. Sei lá. Não, acho que... Preto também, né? Deixa preto. Aí nós temos aqui saltitante do Noé. Maravilha. Aqui em cima... Ah, aqui nós temos essas flores. Olha, que da hora. Parece o Batman. Nossa, eu vou deixar assim mesmo. Duplicado, ó. Deixar só um não. Deixar duplicado. Ficou legal. Ficou legal. Eu achei legal demais. Poderia fazer algo meio que assim também. Sei lá. Bom, eu achei legal assim. Assim tá bom demais. Nem tão grande, nem tão pequeno. Agora, a gente pode botar... Ah, tem um treinó do Noé. Vamos botar um treinó do Noé aqui do nada. Dessa vez sem duplicar mesmo. Botar o treinó do Noé assim. Cara, vou fazer algo bem loucão agora. Botar o treinó do Noé aqui. Beleza. Não, não, não. Treinó do Noé. Confirmo. Beleza. Agora eu vou botar aqui os bichinhos andando assim, ó. Botar um aqui em cima. Vou botar outro aqui, ó. Andando aqui. Como se estivesse se empurrando, saca? E aqui embaixo pode ser as árvores do Noé. Olha só isso, gente. Como o Ilha Lima é criativo. Olha só o tanto de árvore. Nossa! Topzera demais, João. Vocês estão brincando, né? Aqui é o Ilha Lima. Mesma cor. Ah, aqui tem... Tem isso daqui, ó. Esse escande, né? A gente chama de quinde. Candy. Que era um caso doces. Botar aqui, ó. Esse docezinho assim. Botar... Vou duplicar pra ir também pro outro lado. É, tá uma... Tá uma merda. Uma merda, mas... De costume, né? De praxe. De... Que a gente sempre faz. É, eu acho que já chega de Natal. Chega de Natal. Como é que a gente... Tirei. Agora a gente pode botar alguma coisa de números. Cara, eu vou botar aqui um número. 6.200. Que é a quantidade que a gente tem aí no canal. É a quantidade de inscritos. Mas eu queria botar aqui atrás. Aí eu queria botar algo mais ou menos aqui, ó. Por aqui. Deixa eu tirar assim. Então, eu acho que eu tenho que puxar esse negócio pra cá. Nossa. Vai ficar uma porcaria. Ai, ai, ai. E aí? Como é que eu... Quer dizer? Eu vou diminuir isso aqui, então. Botar mais ou menos assim. E aí o número eu boto aqui, ó. Bem aqui em cima. Aí eu diminuo. Nesse exato momento eu tô com 6.200. Vai. Vamos supor que eu tô com 6.200 inscritos. Qualquer coisa, galera. Me digam aí com quantos inscritos eu tô no momento que vocês estão vendo esse vídeo. Se eu já passei de 6.000. Se eu fiquei no 6.000. Se eu perdi mais inscritos. Eu sei lá o quê. Vou botar isso aqui aí. A homenagem. A quantidade de inscritos que temos agora. 6.200 inscritos, né. Só pra homenagear mesmo aí a quantidade de inscritos. Beleza. Agora, nós temos o que mais? Qualquer coisa. Escreve aí nos comentários, tá. Eu quero ver se o meu canal evoluiu. Se alguma coisa aconteceu. Escreva aí nos comentários. Se melhorou alguma coisa aí no meu canal. E a gente pode fazer o seguinte. Temos essa parte aqui. Nossa, aqui ficou da hora, hein. Isso aqui ficou meio macabro. Sei lá. Ah, tem esse ponto aqui também, ó. A gente pode pintar de outra cor. A gente pode pintar um branco aqui. Sei lá. Não, o branco ficou muito feio. Vai ser preto, né. Não, esse negócio aqui tá muito feiozinho. Muito feiozinho. Esse XXX aqui, eu sempre gosto de botar nele. Botar um XXX aqui. Beleza. Desse outro lado. Cadê? Tem mais coisa? Não. Então, desse outro lado. Tem listras, né. Eu gosto de botar listras também. Desse outro lado, vou botar uma lista diferente. Botar algo do estilo assim, ó. Acho que também vai ficar maroto. Maravilha. Aqui, a gente pode botar algo nessa naipe aqui assim. Aí, aqui do outro lado, a gente pode botar algo nessa naipe aqui assim. Olha só. Tá ficando alguma coisa, hein, gente. O carro tá cheio de tatuagem já. E patrocínio. Claro, temos que ter patrocínio. Sem patrocínio, não somos nada. O flag, eu acho que não combinou muito bem aqui. Ou combinou? Deixa eu organizar o flag. O flag até que tá legal, né, gente. É, vou deixar o flag aqui, bem aqui. Desse jeito aqui, o flag. Beleza. E vou deixar aqui o speed rush. É, o speed rush aqui. Perfeito. O speed rush desse ladinho aqui. Patrocina o nosso vídeo. E aqui, ó, a gente bota o Kalebo. Kalebo top pra cá. Assim, ó. Cada hora. Maravilha. E por último, a gente pode botar o boost. Participar aí do nosso vídeo. Pronto. Maravilha. Eu acho que tá legal, né? Tá legal demais. Funadinho nosso carro. Feinho todo. Mas é o nosso carro. Eu não sei se a pintura vai ficar essa mesmo, tá? Mas enfim, aqui a gente pode mudar a altura. Como sempre, a gente vai rebaixar o carro. Porque nós somos desse. A gente só gosta do carro rebaixado. As rodas. Tem a roda oficial. A roda clássica. Nossa, temos as rodinhas aqui da hora, hein? Seria muito legal se a gente pudesse pintar as rodas também, né? Mas infelizmente o jogo não permite que a gente pinte aí as rodas. Cara, eu vou deixar... Olha essa roda também, cara. Tá muito da hora. Essa daqui também deve tá da hora, ó. Hum, não sei, velho. Ficou com essa roda mesmo. Essa roda aqui ficou legal. Carro rebaixado, BBS. Tem várias outras rodas aqui, ó. Fit a desbloquear. A gente consegue desbloquear. Ahn... Você gostaria... Não. Eu não sei se isso dá pra desbloquear. De toda maneira vai ficar a roda padrão essa daqui. Então é isso. Esse é o nosso carro tornado. Tirar uma fotozinha dele aqui. Pra vocês verem. Maravilha. Primeira foto tá aí. Muito da hora. Tá uma bosta, Willian. Obrigado, eu sei. Eu sei que o carro tá uma bosta. O importante é... O importante é ter saúde, né? O carro tem motor. Vamos botar, tirar uma fotozinha assim de lado também, ó. Cara, ficou muito da hora. Não é o melhor carro do mundo, mas ficou muito da hora. Agora vem a parte principal. A parte onde nós vamos correr com ele. Então vamos embora. A gente botou o quê? Ah, tem um autocross aqui pra gente dar uma corridinha de leve. Então bora lá. Tá aí o nosso carro. A gente vai correr aqui uma corridinha contra o tempo. Estamos com 6.200 inscritos no momento em que estou gravando esse vídeo. Por favor, me digam aí quantos inscritos eu tenho no momento em que vocês estão vendo esse vídeo. Ah, Willian, eu tô assistindo esse vídeo dois anos depois. Você perdeu, foi inscrito. Você agora tem 5.200. Seu canal é uma porcaria. Ah, tá bom então, né? Mas escrevam aí, me digam aí a quantidade de inscritos pra ver se a bagaça do meu canal evolui em algum momento da minha vida aí. Nossa, a gente correu muito rápido. Não vou ganhar tão fácil assim não, senão os bots vão... Tá, agora foi. Tá, primeiro lugar ainda? Espero sim. Tá, primeiro lugar. Tranquilo. 40 segundos. Maravilha. Vamos agora ver se a gente acha alguma corrida de gente mesmo, né? Alguma corrida boa. Então vamos correr aqui com a eliminação, já que é caminho. Lembrando que o meu intuito é, obviamente, zerar toda essa série aqui, né? Depois, obviamente, a gente vai escolher outras séries aí do Pro Barra Amador, tá bom? Olha só o nosso carrinho, gente. Uma coisa que eu observei é que esses enfeites de época, elas somem depois, tá? Por exemplo, teve a época do Halloween e aí tinha... Tinha alguns carros. Pelo menos eu me lembro que eu enfeitei um carro com Halloween, né? E aí, então... Tô up, freando aqui devagarzinho. E agora não tem mais aqueles adesivos de Halloween. Então sempre que tiver algum evento especial de época, né? Seja Halloween, Natal, seja lá for. Eu sempre vou tentar botar, tá? Porque depois eles somem. Por exemplo, agora o Natal já passou, obviamente. Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo já passou. Mas ainda assim tá os adesivos de Natal. Creio eu que na próxima atualização ele sai. Mas aí os adesivos que você já colocou num carro, obviamente, eles vão se permanecer. Então é algo bem legal que vai ficar permanente aí pra você. Algo diferenciado dos outros, né? Pelo menos eu acho que assim funciona aqui. Mas, enfim. Restam ainda quatro corredores em pé. Nosso carrinho aí bonitinho. Olha a roda, rebaixadinho. Lembrando que você rebaixar o carro aqui não muda a jogabilidade, tá, gente? Não muda nada. Na vida real, se você rebaixar um carro, obviamente a dirigibilidade do carro tudo muda, tá? Porque você mexe, querendo ou não, com a aerodinâmica do carro e etc. Mas aqui como é um jogo mais inreal, aí não faz tanta diferença. Deixa eu logo ultrapassar esse carinha aqui. Beleza? O terceiro corredor já vai ser eliminado ali. Só vai restar eu e mais esse carinha aqui. Mas é isso, ó. Pelo menos estamos avançando. Esse já é mais um carro pra gente colecionar na nossa garagem. Mais um carro que a gente não tinha aí. E agora nós temos. Depois eu vou ver quantos carros eu tenho e quantos carros eu consegui esse ano. Esse ano não, mas quantos carros eu consegui ao decorrer da minha jornada entre 300 episódios. Estamos em 200 e pouco. E aí lá pro 301 ou 302 eu gravo um outro vídeo mostrando os carros novos que eu adquirei. Lembrando que eu já fiz um vídeo aqui no meu canal mostrando todos os meus carros. Que foi num especial episódio 200. Se você não viu o episódio 200, veja. Tá legal demais. Lá eu mostro os carros que eu turnei. Lá eu mostro os carros que eu ganhei. Os carros que eu recomendo. Os carros que eu não recomendo. Então tá legal demais. Estamos aqui em 62%. É algo maravilhoso. Mas não vai ser o intuito desse vídeo chegar a 75%. Esse vídeo era só mais pra mostrar aqui pra vocês. Nosso novo carro turnadinho, né? Que é um contra um. Cadê o outro corpo? Ah, ele tá aqui do lado. Olha só a diferença, gente. Convenhamos que o meu carro tá muito mais bonito que o carro do meu oponente. O carro do Burak. Olha o nome do carinha. Olha só, o meu carro tá muito mais legal, cara. Muito mais legal. Deixa eu dar uma tapinha aqui nele. Assim, ó. Só pra ele ficar alerta. Nossa, essa curva aqui é bem fechada. Opa. Legal que... Como eu falei, tô ganhando bem tranquilo as corridas. Porque o meu carro já tá na potência máxima da série. Então, em teoria... É pra gente ganhar bem tranquilo mesmo. Eu gastei gold que só o caramba dele. Gastei em torno de uns... 80, 90 golds. Talvez até 100 golds. O carro em si... Esse carro pra comprar ele custou 50 golds. Mas aí tem as melhorias que você deve realizar. E eu peguei uma promoção, né? Enquanto eu tava gravando, eu tinha pego... Ele tava em promoção. As melhorias pra fazer. E aí eu aproveitei a promoção e já comprei tudo de uma vez. Se você não viu os últimos vídeos aí... Dessa série aí, etc. Veja. Porque ele tá sensacional demais. Lembrando, gente. Por favor, não esqueçam de dar like nos vídeos. Seja lá qual vídeo vocês forem assistir, dá like para estar apoiando aqui o meu canal. Vocês não sabem o quanto isso é importante. O quanto isso nos motiva, né? Motiva eu, assim como qualquer outra pessoa que é do conteúdo. Então, por favor, se você não deu like no vídeo, mano... Dá like aí no vídeo. Se você não comentou nada, comenta... Sei lá. Abacaxi. Quero ver se você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, comenta aí. Abacaxi. Que eu quero ver. Se você realmente acompanhou todo o conteúdo. Então, vamos lá. Lembrando que tem vídeos novos todos os dias. Não apenas do Real Racing 3, mas de outros jogos mobile aí também. Que eu sempre tô trazendo. E etc. E sempre, obviamente, com certeza, vai ter sempre episódios novos aí do Real Racing 3. Que é esse jogo maravilhoso. Um jogo maravilhoso. Um jogo enorme e dificultoso. Com muita paciência. Se Deus quiser, eu vou ser o maior canal... Não vou dizer do mundo, mas do Brasil. Eu acho que eu já sou o maior canal brasileiro que produz vídeos do Real Racing 3. Mas a minha meta é ser do mundo. Essa é a minha meta. Ser o maior canal do mundo do Real Racing 3, cara. Vamos ver se eu vou conseguir atingir essa meta aí. Eu vou ver também. Vou dar umas pesquisadas depois no Google. Se o meu canal é o canal que tem mais vídeos do Real Racing 3 mesmo, né? Pelo menos por contagem. Já estamos a 200 porrada aí já de vídeos do Real Racing 3. Primeiríssimo lugar. Ficamos aqui. Turnamos o nosso carro. Já estamos em 64% pra zerar. É óbvio que tem ainda corridas pra dedéu, para desbloquear, para fazer novas coisas, etc. Mas é isso daí. Bom, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. E ativa o sininho pra estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Lembrando novamente que esse meu controle, vou estar deixando aí o link de compra dele na descrição de vídeo, que foi por onde eu comprei. E você comprando pelo meu link vai estar me ajudando de coração. Então compra pelo meu link, tá bom? Então é nóis. Valeu, falou e até... Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho